e aí galera bom dia boa tarde boa noite fazer um box simples aqui uma tv que eu comprei no mercado livre aquela tomate de 14 polegadas eu tinha uma da sempre toshiba eu tenho até vídeo aqui no canal infelizmente ela quebrou e ela não existe mais para venda e nem e para consertar até ela ficaria mais cara que uma tv nova passou aí alguns anos e eu vim a comprar essa daqui agora já que não surgiu nada no mercado que substituísse que fosse a altura para cozinha pequena 14 polegadas e eu vi as avaliações as avaliações foram muito boas dessa tv no mercado livre né são boas mesmo gostei das avaliações apesar do som né som dessas tvs a gente sabe que é fraco demais mas pelo que eu vi aqui ele tem saída para fone de ouvido então dá para se adaptar uma caixinha também se quiser se for o caso tá eu não vou ser tão exigente com som até porque da sempre toshiba também era um som ruim não era um som muito bom não ó vem aqui assim ó dentro da caixa de papelão uma proteção a caixa da tv aqui ó é essa daqui tá certo que eu comprei vamos observar aqui para papá monitor usb serve como segundo monitor para computador tá para quem tiver dúvida ele serve como um segundo monitor de computador né e serve também é como obviamente como tv tem entrada hdmi que é muito importante é antena a antena dele é fracinha então você precisa do que de uma antena uma antena externa de preferência tá claro que vai variar do local onde você for instalar a televisão pode ser que você dê sorte com a antena que vem assim nela então em primeira mão tô abrindo aqui né já mostrei a caixa então como a mão só foi uma proteção aqui na frente tá bom ó proteção proteções laterais vem com o termo de garantia da tomate e a entrada de antena dela eu vou falar daqui a pouco é mantendo a entrada europeia tá não é para padrão nacional aqui não nem nem americano nem americano tá vendo aqui uma proteção na tela tá vendo olha a própria película protetora eu vou tirar depois não vou tirar agora tá dá para ver já que vamos ver tela no fundo é led uma tela led né como tá aqui né nas discriminações aqui ó tá é uma tela led aqui os botões espero que dê para enxergar bem aí né menu volume mais menos canais canal mais source busca de de entradas né de mídia e enter para escolher a opção ssd card esse aqui eu nem sabia que tinha aqui né vamos aqui é as outras entradas principais a entrada que eu falei é de antena que é europeia então se você tem uma antena digital na sua casa externa ou coletiva de condomínio que nem é o meu caso você vai precisar de um adaptador jack europeu para conectar aqui tá aqui é áudio vídeo em áudio o outro uma entradinha aqui de vga naquele padrão mini usb mas é diferente né um usb igual do playstation lá parecido aqui que eu falei fone de ouvido então seria uma saída de caixinhas de som você pode comprar e adaptar de vez de colocar fone de ouvido colocar uma caixinha mas eu não tenho certeza disso a entrada hdmi como eu falei muito importante entrada usb talvez para mídias né que você possa colocar entrada e entrada de energia um off obviamente liga e desliga a antena antena dela ele disse disse que vem uma antena interna né bom não sei mas como eu já disse o ideal é você colocar a sua antena tem mais uma caixinha aqui dentro olha lá ótimo mais nada vamos ver o que tem na caixinha vamos tentar abrir abrir aqui abriu fácil perfeito controle remoto né espero que dê para enxergar bem aí controle remoto cá de cabo a antena aqui eles disseram que vem aqui é antena que ele disse que vem mas essa antena com certeza ela não vai ser suficiente para pegar os canais digitais ela vem com conversor digital tá ela vem com um conversor digital prestem atenção nas coisas que eu tô falando para já ir matando as dúvidas que vocês tiverem né durante o vídeo já veio com duas filhas a a a a para colocar no controle óbvio veio carregador aqui né carregador não era bastante energia né o conversor de energia aqui para 12 volts vem um cálcio aqui um carro de cálcio ó vem um cabo aqui de ave tá certo tá conexões de vídeo né de áudio e o manual do usuário tá bom o manual do usuário tá aqui vou dar uma corrida nele aí eu não encontrei na internet manual se vocês estiverem procurando conseguir enxergar o que tá escrito aqui sucesso vai pausando e vai tentando ler tá eu espero que dê para ler se não der infelizmente a minha intenção foi das melhores e lá minha cachorrinha tá latindo lá fora deixei a porta da porta da noite aberta deve tá fazendo a festa mas não posso parar agora depois eu vou ter que ler isso com calma e entender ok perfeito o seu manual o fim tá bom eu guardo manual óbvio costumo guardar todos os manuais que eu recebo um termo de garantia junto eu comprei garantia estendida junto de um ano depois eu vou ver como é que eu faço para obter esse informe esse papel aqui como eu falei para vocês vão ter que adaptar a a entrada da antena de vocês para uma antena de padrão europeu eu já me precisava e como eu não tinha em casa procurei eu comprei esse esse adaptador jack europeu tá aqui é isso aqui gente vocês derem uma agulgada adaptador jack europeu antena vocês vão vai aparecer aí para vocês no google tá mas é essa peça aqui você vai adaptar a aqui no caso a entrada da antena de hf hf que vocês têm e a saída para ir na a entrada na fêmea aqui que é justamente esta parte da tv tá bom é isso então se você não quiser ter surpresa desagradável a anteninha que não funcionar legal já compra já encomenda isso no mercado livre ou de preferência compra em uma loja de eletrônica porque o preço do envio foi o mesmo preço da peça que eu paguei muito bem agora chegou a hora de testar antes disso vou dar um alerta né esta é a antena que vem com essa tv né tomate que que acontece ela até tem um cabo bastante extenso dá para vocês verem aqui ó que tá enrolado só que é na acho que na maioria do grande maioria dos casos não funciona bem não adianta tá eu aqui em casa no meu apartamento no caso eu estendi até lá embaixo né mas não deu pegou muito poucos canais e mesmo assim ficou travando conclusão conectei o meu canal meu a minha antena coletiva do condomínio aqui apesar que essa antena coletiva também ela vive desregulando tá mas paciência né pelo menos funciona alguns canais aqui a contento e com certeza se você tiver uma antena bem regulada ainda na onde você mora mantém externa com certeza você não vai ter problema talvez até um encaixe de uma outra antena interna mais potente também né eletrônica não sei bom que que eu vou fazer eu vou testar agora tv eu vou inclusive colocar um aparelhinho aqui ó com entrada hdmi né eu esqueci de conectar eu vou conectar já desculpa aqui pronto conectei aqui no aparelho tá bom esse esse aparelhinho aqui ele é conectado na entrada hdmi da tv vamos lá ó conectando calma que já vou falar que ela tá instalada na parede né eu não falei ainda e vou conectar também um usb que contém aqui alguns arquivos de vídeo de áudio de imagem foto e tem também de texto mas o de texto para mim surpresa ele não abriu é um arquivo word tá bom não sei quais arquivos de texto aliá para mim também não me interessa muito não que me interessa é a tv e talvez aqui o hdmi interessa bastante né e o o usb aqui com foto com vídeos também pode ser bastante interessante já deixa eu ligar aqui o o aparelhinho do hdmi na energia poderia ligar o usb dele na tv também mas eu não sei é nem todas as tvs fornecem energia suficiente para ligar o aparelho ou para mantê-lo ligado com relação a a instalação aqui na parede é eu perdi uma tv uma sempre toshiba branca desse mesmo tamanho que ficava aqui na minha mesa porque é acreditamos nós que a cadeira simplesmente olha o braço da cadeira acidentalmente a gente não sabemos quem foi bateu na tela e ela quebrou tá e não tinha reparo ou reparo ficaria mais caro que a própria tv muito bem vamos dar continuidade aqui ó conectei o usb conectei um receptor hdmi e conectei a antena externa vamos começar então pelo pelo mais simples vamos ligar a uma bateria interna que que é recarregável leva em torno de três horas para recarregar e ela funciona porque ela funciona muito simples ela tem uma bateria interna que quer recarregável leva em em torno de três horas para recarregar e ela dura assim funcionando pelo menos o manual diz isso aproximadamente duas horas de funcionamento tá bom então tem mais esse detalhe esse detalhe eu também não conhecia quando eu fiz o unboxing olha aqui a tv com antena coletiva funcionando muito bem né a imagem dela é muito boa tá posso garantir pra vocês a imagem dela é melhor do que a imagem que eu tinha na sempre toshiba principalmente em que sentido no sentido de que quando eu vinha para lateral aqui ó a imagem ali ela aparecia um filme o negativo de foto você não conseguia enxergar praticamente nada já desse canto aqui olha eu tô bem no ângulo bem dá para perceber né e dá para perceber dá para assistir dá para ver a imagem naquela tv na outra tv da sempre toshiba que por sinal é uma tv muito boa mas não dava para ver nada outra coisa o som dessa tv é muito bom muito melhor do que aquela tv sempre toshiba que eu tinha tá e o o som olha o som olha só vou aumentar a morte da diretora de fotografia durante as filmagens com o ator alec pau e a jornada de uma boneca chama a atenção do mundo para o drama dos refugiados olha só tá vou abaixar né muito bem temos aqui uma saída de áudio para fone de ouvido tá vendo eu testei com uma caixinha acústica que eu tinha do computador que já não usava mais é funciona tá até uma questão meio óbvia né funciona originalmente é feita para fone de ouvido mas você conectar uma caixinha ali principalmente se ela tiver um amplificador então você vai ter uma caixinha com som bem bacana mas é assim para o uso do cotidiano não vejo necessidade nenhuma tá não vejo necessidade nenhuma que tá ótimo é óbvio que você não vai ter uma acústica né um som grave um subwoofer porque nem nem dá para ter né nas três no verso dela ela tem dois é alto-falantes lá né dois watts se não me engano não são dois lados está de saída bom agora vamos navegar aqui ó a gente vai aqui no input estamos em dtv né vamos descer para a primeira opção fm rádio vai cimpanizando olá um e aí 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 noventa e sete também é uma preferida minha não tá pegando tão bem aqui antena, mas é uma energia FM no caso, estão vendo que está funcionando, tem as opções guardar, apagar, de busca, agora vamos testar a criatura ali, esse aparelhinho que está ligado no HDMI, esse aparelho é uma boa opção para quem não tem antena nenhuma, tem problema, mas tem internet, sem internet ele não funciona, então vamos lá, vamos lá, input novamente, vamos lá em HDMI, tá bom, o aparelho quando eu conectei na energia, ele já ligou automaticamente, então vou pegar o controle dele aqui, é um controle separado, vou entrar aqui, vocês já estão vendo que já está funcionando no HDMI, não preciso nem me estender muito, tem várias opções, esse é um outro aparelho, não tem nada a ver com a TV, só para vocês virem que funciona, tá bom, olha lá, o menu dele inicial dos canais, tá bom, então, beleza, vai entrar agora aí algum canal, talvez, provavelmente o último que estava em funcionamento, é um Premiere, tá ok, então, tá lá, tá carregando, deixa eu pôr aqui, um momentinho, pronto, é que eu apertei o controle também direcionando para a TV, na verdade, tem que direcionar para o aparelho, o controle, né, mas é isso, tá bom, e aí você vai ter diversas outras opções, eu vou desligar ele, né, para não, que não haja problema, pronto, é, e agora nós vamos navegar e vamos até a opção de USB, vamos ver o que a gente vai ter lá no USB, as demais opções, gente, eu não vou ficar testando, tá, eu acho que os mais importantes para nós é o USB, o HDMI e o DTV, tá certo, então, vamos lá, e o rádio, né, o rádio, para mim o rádio é muito importante, tá, ó, nós vamos ter aqui, fotografia, vou clicar aqui com o Enter, vou lá em C, já está marcado, né, aqui tem várias pastas nesse USB, tá certo, essas pastas são as que estão no USB, são pastas minhas de trabalho e de outras coisas, então, eu vou avançar até achar a que eu quero, é a foto que eu pus para teste, é a única foto, tá certo, ó lá, da Emily, minha cachorra, minha Shih Tzu, tá certo, então, tá aí, é, vamos dar stop, vamos buscar outra coisa agora, agora, vamos voltando, então, e vamos escolher o que agora, vamos escolher filmes, vamos lá, um filme, vídeo, tá, já está marcado lá em C, vamos fazer o mesmo procedimento, essas pastas são as mesmas que tinha anteriormente, temos um vídeo aqui, ele já deve mostrar uma pré-apresentação, ó lá, uma pré-apresentação, eu vou dar Enter e o vídeo vai aparecer, tá bom, é com som, tudo, né, normal, é que o som ali está bem baixo, ó, eu diminuí, né, vou aumentar aqui, ó, sou eu brincando com a minha cachorrinha, né, é da minha filha, na verdade, né, é da minha filha e da minha esposa, minha esposa não vive sem, nós todos aqui não vivemos sem ela, na verdade, bom, vamos voltar, então, stop, volta, return, opa, aqui, return, agora vamos pro que, return novamente, e vamos pra música, olha só, música, tá bom, música, vamos lá, eu tenho aqui em C, né, se dá pra criar mais pastas ali, eu não sei, mas é, é, estando aqui já está ótimo, né, uma música que eu coloquei aqui, só vou colocar o comecinho, tá, ó lá, é uma música, é um funk antigo que eu adoro, pronto, mutei, porque direitos autorais, né, malditos direitos autorais, como é que vai ficar cobrando direitos autorais de um negocinho tão simples como esse, mas tudo bem, né, vamos respeitar, né, temos que respeitar, então, eu respeito, tá, vamos agora, input, voltar, vira o que funciona, né, vamos lá, então, voltar pra DTV, pronto, bom, vocês viram que eu coloquei ela, eu vou deixar mutado pra poder falar, fica melhor, vocês viram que eu coloquei a TV na parede, eu fixei aqui, tá certo, eu fixei a TV com aqueles suportes universais, como ela é uma TV pequena, pode ser o menor suporte universal que você achar, tá, ela só tem um furo aqui atrás, tá bom, eu tinha feito a gravação, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui no vídeo, se eu conseguir, eu mostro pra vocês, tá, mas ela só tem um furo atrás, acho que na hora do unboxing, eu devo ter filmado a parte traseira, já apareceu, acho que o furinho do parafuso pra vocês, tá, então a caixinha vem com dois, é baratinho, só que você vai só usar um, você só vai utilizar um, mas utilizando um apenas, é, corre o risco dela ficar bambiando pra cima e pra baixo aqui, ó, tá, aí o macetezinho que eu utilizei, aqui, qual que foi, aqui eu vou, eu vou desconectar aqui essas HDMI USB, pra ficar mais fácil, aqui, olha, atrás, acho que aqui, ó, por aqui dá pra ver melhor, olha, esse suporte aqui, ó, ó, esse suporte de ferro, tá vendo aqui, ó, ó, aqui, ó, meu dedo tá, tá difícil de conseguir mostrar, aqui, ó, agora foi, ó, ó, esse suporte, tá bom, ó, esse é o suporte, tá, esse suporte aqui é o que ele encosta aqui quando você coloca ela na mesa, na mesa, tá bom, ou em qualquer outra superfície, o que que eu fiz? Pra que ela não fique, é, como eu disse, bambiando, jogando pra cima e pra baixo, eu coloquei uma fita adesiva de dupla face encostada nela, ela é comprida, né, esse, esse suporte, essa base que encosta é compridinha, eu coloquei a dupla face e forcei aqui na parede, com isso ela tá grudada lá, não tá colada de forma que não sai lá, apenas tá grudada e vai evitar com que ela fique bambiando, por que ela bambambeia, vamos pôr entre aspas, porque o cabo da antena e outras coisas que você pode conectar, faz com que ela suba ou desça, né, no caso desça, né, nesse caso desce aqui e sobe aqui, tá bom, então ficou fixa ali, ok, então é uma dica que a gente, que eu dou pra vocês também, tá bom, eu espero que, é, é, tenha ficado bem claro, pelo menos o que deu pra testar, eu gostei muito dessa TV, tá certo, gostei muito, é, adianto que das pesquisas que eu fiz e que eu venho fazendo já há alguns anos, desde quando quebrou a minha TV sempre Toshiba, 14 polegadas, que por sinal era branca pra adequar a cozinha, é a única TV de 14 polegadas que eu encontrei no mercado, mas pra minha grata surpresa, ela superou minhas expectativas, inclusive superando em muito a própria sempre Toshiba, superou muito, tá bom, galera? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, é, se inscreva no meu canal, dá um apoio aí, é, dá um like, se inscreva aí no canal, puder compartilhar, compartilha, é um vídeo doméstico, eu sempre faço questão de dizer que é um vídeo doméstico, tá, tô tentando aprimorar um pouco aí, é, com alguns aplicativos pra melhorar as edições de vídeo, é, pra esse vídeo mesmo eu, eu comprei um outro aplicativo, claro que não só pra esse vídeo, né, eu falei pra esse, antes desse vídeo, no caso, eu comprei um outro aplicativo pra me ajudar na edição, que eu tenho, futuramente eu tenho outros planos de fazer coisas melhores, tá bom? É, mas é isso aí, espero que tenham gostado, tá bom, gente? Um abraço aí, até a próxima, tchau!